SPRING YOU OUT LIKE AN EARTHQUADE Eu estou a jogar IUNA, estou a jogar World of Matching com ele Temos experimentado alguns Matchings e nós decidimos experimentar aqui o Oceanos Oceanos Matching 2 só Mas é assim, este Matching puxou a minha atenção e a do André Pelo menos a minha puxou e eu disse ao André André, valerá a pena fazer uma série deste servidor? Ele disse que sim porque era um servidor que não é assim muito fácil Mas também não é assim muito difícil Ou seja, posso fazer várias coisas, posso vos mostrar muita coisa mesmo Mas é diferente, é um Matching diferente Eu não posso comprar este Matching a mais nenhum, ok? Basicamente isto aqui a começar é super fácil Vocês estão a nível 15, começam a nível 15 Abrem aqui uma caixinha Vocês já abrem aqui uma caixinha E recebem, depois a nível 25 abrem outra vez E recebem aqui uns equipes com valor ataque e monstros no 6-7 todo Só armadura que não tem e arma porque eu tive a rodá-las Mas depois só vêm com 3500 vida Vocês rodam e metem os equipes mais ou menos bons Isto aqui não é muito complicado Eu tenho aqui 58 bolsas de dinheiro Vocês vêm aqui com o anel de transporte Vocês vêm teleporte Outras áreas Caverna das aranhas Fim de V1 E depois tem aqui estes oves de aranhas Que eu até posso fazer aqui Para vocês verem Coisas que dropa Dropa aqui muitas pérolas E as pérolas servem para melhorar os ítems O que é que eu quero dizer com melhorar os ítems? Portanto, para dar upgrade nos ítems Por exemplo, estas armaduras de camas azuis Eu meti a mais 9 Esta brinatina também meti Mas como não tem pedras eu prefiro usar esta É mais viável Estão a ver aqui os drops? Pronto, também dropa aqui estas bolsas E eu vou abrir estas 58 Para vocês verem o que sai Também dropa ostras e os ostras Nem vale a pena apanhar Porque o que sai nas ostras nós apanhamos no chão Mas eu estou a apanhá-las Porque simplesmente eu estou a clicar no Z E apanho aquilo sem querer Bem, deve ter entrado aqui alguém Porque deu aqui um X para quesito É, provavelmente Mas pronto, eu vou abrir aqui estas 58 bolsas Também dropa-se aqui passagens Eu dropei aqui um escudo de titano Uma das bolsas Que dá a forte contra monjos Deve ser... Eu suponho que este aqui eu tive sorte Deve sair isto Não sei Vamos aqui ver então Vamos abrir 60 bolsas Vai, bora Uh What the... Oh my god Um pedaço de perla Oh Oh A tua defesa é aumentada em 200 durante 2 horas Apenas compatibilidades com o item utilizado Também tenho aqui uns brincos Eu não sei bem... Eu não sei mesmo para que é que isto serve Atenção que eu estou a explorar isto Também tenho aqui o cadeado de segurança Acho que isto é muito bom Deve servir para bloquear os itens Para evitar roubos Vocês fazem isto na loja geral Criam um código, ok? Depois destes pedaços de metin vocês dropam Eu dropei 100 numa bolsa 100 Isto aqui sempre que vocês fazem uma metin dropam isto Nestas não Que isto não é bem uma metin Deixa-me continuar aqui a abrir Ei, só titãs mano Ei... Eu vou guardar isto mas É só titãs, brigantinas Elmosura Oh my fucking god Será que os escudos titãs valem bem? Eu não sei Mas como isto sai muito bem Eu duvido que isto vala alguma coisa Deixa-me também meter isto tudo aqui Eu vou meter os... Ei, o quê? Caixa da cria Caixa da cria Ah, mas isto aqui é uma cena que dá pets Deixa-me abrir De porky Ah, fortes contra suras Isto é muito bom mas Eu vou guardar na mesma Isto não é grande coisa mas Já, eu vou guardar Deixa-me meter aqui Também tenho aqui um forte contra ninjas que saiu E tenho aqui um... Um fênix de gelo Este daqui Saiu uma a mim E o forte contra ninjas foi o André que me deu Porque é uma chota Vocês começam logo com este ecos preto Que dão-vos Na caixinha de... Não bem nenhuma caixinha Bem mesmo Na calcinha de nível 15 Bem logo não é isso Pronto, ok Deixa-me guardar isto tudo aqui Que eu não sei mesmo os valores aqui do servidor Por isso Sei tanto como... Ok, não sei tanto como ninguém Não sei nada Vou continuar aqui a abrir isto Uh... Ah pessoal isto Estas cenas aqui de adicionar o 6x7 Vale 75kk Pelo menos na loja geral Vale 75kk Por isso eu vou tentar vender a 70 Ou assim Não sei se vou conseguir Mas vou tentar vender a 70 Estes brincos aqui Vou guardar Deixa-me ver o que é que isto faz Ou... Eu consigo equipar o Pegasus Aumentem... 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 O teu valor de ataque Oh damn... Deixa-me ter aqui o Pet Que também me dá 200 valor de ataque Tirar isto Não quero estar a gastar isto Isto é só de 20 horas já Não vale a pena estar a gastar Mais brincos Eu não sei mesmo o preço disto Eu vou guardar depois destas cenas todas no armazém E... Vou ver o que é que isto vale Tenho que me informar muito bem sobre isto Tenho que quando... Ai o que é nice Dois anéis Isto dá muita jeito Porque enquanto eu estou aqui a farmar Posso ir o pano nas aranhitas Também foi saindo Yang Como vocês podem ver aqui no chat Também foi saindo Yang Mas pronto É isso que eu quero pessoal Quero que vocês digam aí nos comentários pessoal Quero mesmo que vocês digam nos comentários Se querem sério ou não Vocês só precisam dizer assim Ruben... Quero sério Acho que devias de fazer Ruben... Não quero sério Não vale a pena E se mede não pá Não vale a pena E eu não faço ok? Mas eu acho que vou utilizar aqui uma cena de 200 valor de ataque Ah não Quando muito devagar Vou prefiro andar com os meus sapatinhos do vento Já tenho aqui uma fenex Eu estou a editar 5 capas de crítica acho eu Deixa eu ver E há quase 6 capas de crítica é bom Aqui os meus status Isto aqui dá para pôr as habilidades de M1 Mas eu não vou estar a gastar 15 capa a capa para tudo de M1 Porque eu posso ir pondo aos poucos estão a perceber? Já tenho aqui 3 habilidades de M1 E aos poucos eu vou pondo agora vou pôr a rota depois ponho a investida Tudo super tranquilo pessoal Eu agora vou juntar mais bolsas E provavelmente no próximo episódio eu já vou ter aqui mais um rodelas para vos abrir ok? Esta caixinha depois de abrir a nível 25 já só se pode abrir a nível 90 Mas acho que isto está bem feito É um servidor que para começar ajuda muito Para vocês verem só com aqueles ítomos com 3500 de HP Na armadura e essas cenas Eu aguentava aqui pessoal Mal mas aguentava Agora aguento muito melhor O André adnomou o papo aí até nível 40 Depois eu comecei a fazer isto Estas metem-me sozinho E estou a farmar sozinho Eu agora vou meter um anel de experiência Mas antes eu quero-vos ir à cidade Mostrar os preços a loja geral e essas cenas E este vídeo não quero que ele fique muito grande Porque este vídeo era mesmo só para vos mostrar Eu sou amarelo Se quiserem vir jogar comigo Eu sou amarelo Este vídeo era mesmo só para vos mostrar Tipo... Tipo... Se vocês querem série ou não Porque sinceramente eu estou indeciso De aceito fazer série deste servidor Não é que não goste deste servidor Mas... Já tenho o World of Maddy Já tenho o Yuna E este servidor Eu só vou fazer série deste servidor Se vocês quiserem mesmo Tipo... Se tiver bom feedback Se tiver bom feedback eu faço mesmo O feedback é uma cena que eu gosto Se eu vejo que vocês gostam de uma série E eu também gostar Eu faço esta série Porque... Quero vos... Lá... Ou... Estes gajos aqui são todos topzão E eu aqui cheio de pedras de merda Bem... A loja geral Vocês fazem aqui sistema anti-roubo E depois criam uma passe E depois tem ali aquela senão que eu vos mostro Tem aqui as lá, as geral, as poções Os arbalhos e as cheat Mas eu ainda não comprei nada disso Que acho que não preciso Estou a aguentar Fiche Depois aqui tem pedras mágicas Super baratas É mesmo fácil Depois tem aqui os anel Teraporto quando este acabar Só podem usá-lo cinquenta vezes Eu já usei dez Os sapatos do viento são infinitos Depois isto me dá de reino 100kk Ah... Blablabla... Deixa eu ver se eu vender isto aqui na loja Se isto há algum... Este item não pode ser medido Ainda bem Ok... Eu não sei se vou comprar isto Gasto 4kk Mas deve compensar Por isso que eu vou comprar E dá 200 por isso já Compensa Deixa-me meter isto aqui Eu gosto de ter tudo direitinho Deixa-me pôr isto para aqui Para aqui Ok... Estes venenos de aranha De rainha aranha Foi no boss Da... Lá do... De onde eu estou a formar Tem lá um boss E tipo eu estava a fazer o boss E dropava disto Eu não sei para que isto serve Gostava de saber Se me puderem dizer Ah... Deixem-me ir então ali ao armazém Guardar só mesmo estas coisas Que eu ainda nem ativei o armazém Vou só guardar os titãs Os escudos E estas cenas todas Não sei se isto vale alguma coisa Mas se valer Ótimo Se não valer Não interessa Ok... Bora lá Bora lá aqui Vou só guardar estas cenas no armazém E vou terminar o episódio pessoal Ok... Pronto... Bora lá guardar isto então no armazém O armazém tem 4 slots Tudo normal como sempre E deixa eu guardar aqui as armaduras Nesta fila Eu vou meter as pedras na brigantina E já quero começar a usar a brigantina Porque eu gosto bem da brigantina Ah... Este traje aqui Foi um rapaz que estava tipo no B2 Nível 127 Porque ele achava que nós o estávamos já a atacar E na verdade eu e o André só estávamos a querer fazer o boss Mas o boss estava a atacá-lo E tipo nós para atacar o boss Sem querer atacávamos eu a ele ok? E ele armou um strife Foi buscar o charo nível 127 E depois eu até fiquei colega dele entre aspas E ele deu-me estas cenas Sem eu pedir nada atenção eu não pedi nada a ninguém Vou guardar aqui estes brincos Vou pôr aqui o helm E guardar aqui os titãs Ok... Os titãs é para nível que? Ok nice Nível 75 Eu tenho que meter estes titãs a mais 9 Porque eu depois quero ver quanto monstros é que isto é da Isto deve ser frenético mesmo Eu tenho aqui mais uma bolsa Passagem para aqui Estes cogumelos eu não sei para que é que eu estou a guardar Mas eu sou otário Desculpem Uma orelha de tanaca também não sei para que é que serve Isto aqui são preciso bons itens para o par E eu não sei onde é que se dropa esses itens São ossos de esqueleto e pernas de rã Como eu não sei onde é que se dropa isso Chapéu mesmo não posso Não posso utilizar Ok... Agora deixa-me meter aqui as pedrinhas Eu acho que as pedras não falham Pelo menos a mim ainda não falhou nenhuma O que é bastante estranho Mas as pedras não falham Deixa-me ver Deixa-me ver se falhar aqui alguma é porque falha Mas eu acho que não falha E se esta pedra com sucesso Eu acho que não falha Porque eu ainda não falha nenhuma E com a minha sorte Se acertou tudo É porque não falha Ou no máximo as pedras podem ir até mais 9 Mas eu não sei onde é que se mete a pegareiro nas pedras Por isso... Olha... Fuck it mesmo Deixa-me tirar aqui o traje Porque eu adoro a brigantina E prefiro estar com a brigantina do que com o traje sinceramente Bem pessoal Eu espero que tenham gostado deste episódio Se quiserem série deste servidor É só dizerem aí nos comentários Basta ter um comentário a dizer que querem série Ou que gostaram do servidor Venham jogar comigo O meu nome é Tauntmigen Com letras todas maiúsculas Por isso já pessoal Até o próximo vídeo Deixar o vosso likezinho Favoritar o vídeo Partilhar com os vossos amigos Subscrevam o canal Até o próximo vídeo Fiquem bem pessoal E fuiiii